Foi? Foi. Então, primeira live Saúde Frugal direto da cozinha, fazendo um mingauzinho. A gente vai simplesmente jogar jaca sem caroço no processador e bananas. Essa jaca aqui não tá muito boa, você pode ver que ela tá com uns gomos brancos. Ela tem que estar com gomos literalmente de mel, bem cor de mel mesmo. Tem até uma variedade de jaca mole que é chamada jaca mel. Só tô descaroçando os gomos com uma colher, porque pode dar cica dela. Se você meter a mão direto nela, gruda cica, dá pra ver. Isso quando ela tá verde, mas geralmente jaca nunca é colhida extremamente madura. Então, geralmente a jaca tem um pouco de jaca verde. A maior parte das jacas estão um pouquinho verdes, e assim, consequentemente, tem cica. Aí, ó. Só descasquei umas bananas bem maduras, que estavam na geladeira já quase uma semana. Ó, como ela fica. Bem oxidada, mas bem molinha e bem doce. Aí. Como a jaca não tá muito boa, vou misturar com banana pra adoçar. Porque, se a jaca tivesse muito boa, não precisaria mesmo. Ainda mais nessa época, que é a época de jaca, né? Verão. Janeiro. Então, no auge. E, bem simples. Só processar na lâmina S do processador, ambas as frutas. Você tem uma texturazinha de mingau. São meio dia e meia, uma hora, acho que uma hora da tarde. Eu ainda tava em jejum. Pra falar a verdade, antes da corrida, quebrei, entre aspas, o jejum com uma amora do jardim. Se não, se eu deixasse essa comida, que é o nosso cameraman e câmera uma. São duas pessoas diferentes, né? Não, o cameraman não é uma ao mesmo tempo. E... Jaca descaroçada. Agora, bem simples a coisa. Aqui, ó. E aqui a gente também tem uma jaca dura. Isso é a cozinha do Salto Frugal. Mangô orgânica do pé, olha só. Não sei o nome dessa variedade, mas é muito boa. Aqui são bananas que estão na geladeira, oxidadas. Ó, a casca ainda tá meio verde. Mas quando você abre por dentro, ó. Ela tá deliciosa, super madurinha. Tá? Ela não estraga. Já tá uma semana na geladeira. Entrou mediamente madura. E segura bem, né? A geladeira segura bem o processo de maduração da banana. Então, a gente vai começar com... Esse purê aqui. E depois a gente vai seguir também, fazer uma vitamina. Uma vitamina bem simples, assim. Bem, bem simples. Que é... Banana e mamão. Tá. Aí, ó. Você vai me acompanhar? Você vai me acompanhar? Pode chegar um pouco pra trás? Ela tá pegando. Ela sobe. Então, ó. Bem simples, assim, ó. Só tem que estar ligado o processador na tomada, né? Senão, ele realmente não se torna tão simples assim. Vai ter que gerar energia. E... E botar também um pouco de... Senão, ó. Que significa... Canelinha em inglês. Canel. Canel. Temos nosso mingau. O truque. Fruta 100% madura. Aí, ó. Nós pegamos nossos canequinhos. Lavar a mão um pouquinho. Canequinhos. Só jogar uma água. E... Pega uma concha ali pra mim. Concha. É pequeno, é pequeno. Aí, perfeito. Aí, ó. Olha como fica legal. Nosso mingauzinho. Aí, a gente vai pra outra receita. É... Pega um guaita bixi pra mim, por favor. Olha. Muita gente não sabe, mas os caroços do mamão são consumíveis. Como assim, de várias outras frutas, caroço e casca. Só que o caroço, no caso, ele tende a ser caroço de frutos levemente tóxicos. Então, o que a gente faz? A gente joga pra dentro sem mastigar. Essa pelezinha que fica no mamão, no melão, etc. Geralmente, tende a ser a parte mais doce da fruta. Então, ó. Quase tudo o caroço do mamão. E aí, pessoal? Bota aqui embaixo, já. Dicas, sugestões, comentários de vídeos, etc. Pra gente saber como agradar vocês, primeiro. Essa semana, vamos ter... É... O retiro, né? De 22 a 26, aqui no Espaço de Saúde Frugal, em Saquarema. Muita gente pergunta sobre os hábitos, sobre como fazer, por exemplo. Então, a gente dizia mais ou menos o que eu fiz hoje. Fiquei em jejum quase até o meio-dia. Comi uma mora antes de sair pra correr. Corri por uma hora em média no sol. E agora... Dejejuar. Vou usar o mamão inteiro. Como não é só pra mim, né? Tô fazendo comida pra quatro pessoas. E vai jogar... Em média, um pouco mais de um mamão. Algumas bananas. E água. E gelo. No liquidificador. Canela e gelo. Eu não sei dizer se são meus ajudantes ou se só tão aqui porque tão com fome. Tão esperando que eu venha sair. Saindo todo mundo pra se exercitar. Aqui a gente trabalha, mas exercício de dieta é sagrado. Com a quantidade de risadas que deram da minha piada, você vê que o nível da piada não tá tão bom assim. Mas... Sou um dicionista e não convido em diante, então tenho que ficar... Tenho que encarar a realidade. Nosso novo cameraman, designer, editor... William Zorowski. É. Artista William Zorowski sugeriu que a gente devia fazer lives todo dia para o... Bem da humanidade. Aí chegando agora, devido a neurogênese fornecida pela atividade física, Tive a ideia de já mostrar nosso dia a dia na íntegra. Vê se vocês vão gostar. Se gostaram do vídeo, compartilha, dê um like. Põe seus comentários aqui embaixo. Se cadastra na mala direta do site frugal. O site do blog. Fica ligado nos nossos cursos, retivos e palestras. E... Ocorrendo... Ocorrendo todo ano nossos retivos aqui em Saquarema, no Espaço Saúde Frugal. Nós temos sete livros publicados. Curso culinário online, Vegan Fitness 2. Atendimento nutricional. E muito material gratuito no site Instagram e YouTube. Muita, mas muita saúde frugal. E até a próxima. Então, agora a gente vai continuar porque... Não vai ser até a próxima porque não acabou o vídeo. Vocês querem ver a vitamina de mamão. Olha a quantidade de caroço de mamão. Hum... Eu me lembro... Da casa de um paciente. Fui almoçar com ele. Tinha levado os mamões. Aí... Não me lembro se fui eu ou se ele sugeriu de fazer um... Um stories. Comendo mamão. Só que o mamão estava super maduro. E eu limpei, né? Estava lavadinho, era orgânico. Eu peguei o mamão inteiro, assim. E comi ele de cabo a rabo. Literalmente. Eu dei umas 5, 6 mordidas de mamão. Comi ele inteiro, assim. Todo mundo, sério. Chegou umas 10 a 20 mensagens na mesma hora do direct no Instagram. Frugívoro raiz. Frugívoro raiz. Isso... Isso que é o contrário de ser Nutella. Todo mundo brincando, assim. Porque nunca viram alguém comer casca, caroço e o mamão na mão. Sem colher, sem nada. Sem uma faca. Mas, obviamente, você pode chegar à conclusão que nossos antepassados comiam o mamão de alguma forma, né? Sem ferramentas. O pessoal, hoje em dia, tem muito, muito, muito medo de cascas, né? Eu fico impressionado. Não tem pra quê. Não tem pra quê. A próxima live pode ser como fazer sorvete, sim. Vou ensinar a galera um 2, 3 sorvidas diferentes. 100%. 100%. Então, vamos lá. Agora, bananinhas. Aliás, geladeira de sal de fogal. Pré-garretira. Explica aí essas bananas queimadas aí. É, então. Como eu já tinha explicado. Deve falar. Deve falar. O nosso cameraman é interagindo. Tornando a coisa mais... Dinâmica. Piadista. Essas bananinhas aqui, ó. Estão gostosas. É. O que acontece? Elas vão pra geladeira, elas parecem queimadas mesmo, né? A casca fica preta. Só que ela... Isso aqui é uma leve oxidação que ocorre. Na verdade, ela ainda tá super boa e super deliciosa. Como que ela tava ontem, William? Mais gostosa que a usual, não é? Sim. Mais docinha. Então. E mais macia. Isso mostra maior quantidade de água, né? O alimento tem que ter água. Aqui, ó. Tem essa parte batida aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó. Delicioso. Super macio. E super doce. Agora a gente vai adicionar água. Canela. Consegue botar o... Aqui, ó. Parte batida. Todo mundo jogaria fora, ó. O staff tá interagindo ali no celular, provavelmente pra compartilhar. Compartilha no Instagram, no Stories, no Facebook. A questão, galera, sinceramente aqui, é ajudar vocês a fazer uma transição. O mundo precisa saber que comida natural é extremamente importante à saúde. Então, comer frutos e vegetais é uma necessidade ambiental, econômica, social, saúde, ética animal. A gente bota um pouco de água. A gente bota um pouco de água. A gente bota um pouco de água. Um pouco de canela. E... E... Aumenta o consumo... Aqui, ó. Parte batidinha da banana, né? Vou no ar. Não morri! Olha, eu não morri. Tá o mais doce do que o usual. Eu vou fazer o gravar depois pra ver se acontecer alguma coisa com você. Vamos gravar daqui a um mês. Ver se eu morri de toxinfecção alimentar. Aí, ó. Isso daqui é um vara... Cara, será que eu fico com esse tanquinho assim, ó? É... Uma das boas questões é... Sim. Comendo frutos vegetais... Você vai ter um maior efeito termogênico. A gente sabe que vegetarianos, por exemplo, gastam em torno de 18% a mais das calorias que ingerem. Ou seja, esse é o efeito termogênico do alimento. Rapaz... Não, eu digo que as gatinhas vão pirar nesse vídeo, hein? É... Homens e mulheres querem secar, querem perder peso. E manter seu peso ideal. Obviamente, mais frutos vegetais, mais alimentos integrais. Por quê? Por causa da quantidade de fibra, volume que tem os alimentos. E eles sendo extremamente pocalóricos. Isso auxilia a perda de peso. Porque você come um quilo de melancia, são 300 calorias. Se você comer 100 gramas de azeite, são 900 calorias. Ou seja, 30 vezes mais. Então, é... É... 30 vezes mais se fosse 100 gramas, né? Se a gente comparar 100 gramas de melancia, que seria 30 calorias. Então, é... Frutos e vegetais pra perda de peso. Tanto é que eles são inversamente correlacionados a sobrepeso e obesidade. As pessoas acham que comer banana engorda. Não, não engorda. E sim, comer qualquer coisa de noite engorda. Mas por causa da cronobiologia. E o ritmo circadiano. E não por causa da banana em si. Mas, obviamente, comer banana de noite ou comer qualquer outra coisa, obviamente, né? A banana provavelmente vai engordar menos, a não ser que seja um morango ou alface. Mas ainda assim... Vamos lá. Isso é um Vitamix, pessoal. É considerado o melhor liquidificador do mundo, né? Essa é a melhor edição do Vitamix, pra falar a verdade. E... Vamos lá. E... Vamos lá. No cantinho, aí embaixo. Copo? É, mas é aquela taça. Aqui, ó. Taça aqui. Eu acho que é a taça de sorvete. Ah, tá aqui no canto, ó, outra vez. Embaixo. Fechou? Fechou? Ah, né? Fechou. E... Aí, ó. Liquidificadorzão. A mão, banana, canela, água e gelo. Vou só provar, pra ver se tá bom de água. Vitamina tá perfeita. Só vou botar um pouquinho mais de água. Se quiser pra render o caldo? É, pra ficar... Também pra render o caldo. Não gorda a barriga, né? Acho que eu tô estragando. Tem que... Tem que economizar dinheiro. Não. Pra falar a verdade, tem gente que gosta de vitamina mais líquida. Tem gente que gosta de vitamina mais... Firmezinha. Então, você pode adicionar água de coco, caldo de cana ou água. Mas, obviamente, como você provavelmente não vai ter nenhum dos dois em casa, pra facilitar, ou assim, só pra ir mais rápido, você simplesmente... E... Voilá. Aí, aqui, ó... A gente... Pega e bota tudo isso pro lado. Tudo isso pro lado. Ai, ai. Aí, ó. E, ó. A gente tira isso daqui daqui. Bota isso aqui pra cá. Bota assim. Cerca assim. Pode lomber dedo. E... A gente pega uma colher. Bota assim. E, ó. Temos nossa... Refeiçãozinha. Frugívoro. 100% Feita em casa. Com alimentos frescos. Praticamente... Acho que é tudo orgânico. E... Levou 10 minutos. 5 minutos. Porque eu já tava falando pra câmera, porque demora mais. Aí, ó. Isso é um desejum, um almoço frugívoro aqui pra quatro pessoas. Provavelmente vão comer um pouco mais do que isso, né? Mas... Deu pra ter uma noção. Então, como eu falei, se cadastra na Mala Direta, site, blog. Fica ligado nos cursos, retiros, palestras. Agenda de saúde frugal ao longo do Brasil. Atendimento nutricional ao longo do ano. Curso culinário online pra você fazer uma transição pra um veganismo muito mais saudável. Um meio termo até o crudivorismo. Vai ter outros cursos culinários online em breve. O livro de câncer saindo em breve também. Sete livros já publicados. É muito material gratuito online. E os retiros aqui em Saquarema, no Espaço Saúde Frugal, sempre em janeiro e julho. Só não muda de vida e só não aprende a viver de forma saudável quem não quer. Saúde Frugal.